E um dia disseram pra mim que de jeito nenhum eu podia chegar Cheguei, cheguei, e aí, como você tá? Se um dia fizeram o convite pra eu entrar no crime e roubar, traficar Cheguei, cheguei, e aí, eu nasci pra cantar Na estrada da luz brilhando mais que ouro Nunca fui e ouvi desaforo Tô na pista, amanhã ontem fosse mancada Nenhuma deu mole e é couro Hoje em dia todas elas se pedem Hoje em dia todas elas querem Hoje em dia são várias no zap Quando não respondo só mandam direita E aí, tô? Como que tá? Daniel Marques Como é que fica, menina? Senta aí, fica, na alvinha Me chama de friga Aproveita que eu tô no Brasil Mostra o talento desse teu quadril Rebola, bota que pariu História, porra, o bagulho fluiu Se um dia disseram pra mim que de jeito nenhum eu podia chegar Cheguei, cheguei, e aí, como você tá? Se um dia fizer um convite pra eu entrar pro crime e roubar, traficar Peguei, neguei, e aí, eu nasci pra cantar Despreocupado com golpe e fama Só quero com o seu cheiro de grana Minha família cheia de saúde Meus amigos em Copacabana Me motivam pra comemorar Me motivam pra agradecer Nenhum motivo para chorar Nenhum motivo para sofrer Ainda bem que não é o que disser Mas é o trio, o bagulho é sincero Ainda bem que na finalidade Eu sempre que eu tenho consigo o que eu quero Sem lero, lero, sem massagem Sem fofoco, malandragem Eu não vivo demais Não sou de mentira, sou de verdade Mas se um dia disseram pra mim que de jeito nenhum eu iria chegar Cheguei, cheguei, e aí, como você tá? Se um dia fizer um convite pra eu entrar pro crime e roubar, traficar Peguei, neguei, e aí, eu nasci pra cantar Mostra a atenção do bagulho, do bagulho, do bagulho é nóis, fio! Tchau, 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 tchau!